Rolaldinho tá no Santos Com Pelé Minas em Porto do Rio Amaré É só notícia boa na televisão Acabou-se a inflação Barato é o marido da barata Amazônia preza sua mata Pega na mentira Pega na mentira Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira Já voei num disco Voador Não tente embalada Em Salvador Agora nesse mundo não existe guerra No Brasil não tem sem terra E Papai Noel numa favela A mulher não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira Xuxa é muito feia Não é boa Já não morre peixe Já não morre peixe Na lagoa Passa todo mundo no vestibular O amor vai se acabar Carnaval Carnaval agora é um dia só O censura e guarana em pó Pega na mentira Pega na mentira Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na mentira Pega na, pega na e tira Bota o rabo dela, pisa em cima, bate nela Pega na